Na sede ou na zona rural, ainda tem quem tente eliminar o lixo ou limpar terrenos utilizando o fogo. Porém, isso não é recomendado, pois essa prática pode trazer consequências irreparáveis para a saúde, para o meio ambiente e para a economia. Estamos aqui na comunidade de Buqueirão, região aqui do Pulsar, e aconteceu um incêndio na semana passada, na quarta-feira. Estamos aqui hoje para avaliar, ver a proporção que atingiu e tentar reverter essa situação para que não aconteça mais. O calor e o ar mais seco dessa época do ano, além dos ventos fortes, fazem com que o fogo se espalhe de maneira rápida por qualquer área de vegetação. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para o bem de todos. Nós da Brigada Municipal, um órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Botirama, solicitamos a todos os moradores, principalmente aos moradores da zona rural, que evitem qualquer tipo de queimada. A Defesa Civil Municipal de Botirama vem trabalhando junto com a Brigada Municipal para tentar inibir o acontecimento de desastres ambientais, tipo o incêndio florestal. Hoje nós estamos aqui ao redor de uma reserva ambiental, tentando fiscalizar o motivo para poder trabalhar junto com a fiscalização ambiental para inibir esse tipo de acontecimento. Lembre-se de que a prevenção é fundamental quando se trata de incêndios florestais, pois uma vez que começam, podem se espalhar rapidamente e causar danos significativos ao meio ambiente e à comunidade. Cada pessoa desempenha um papel importante na redução do risco e na proteção das nossas áreas naturais.